Fábio, né? A Fábio correu atrás, ela conversou com quem tinha que conversar, enfim, e foi atrás de informação e surgiu esse primeiro nome, né, Fábio? Exatamente. De possível contratação, vamos lá. Exatamente, César Valer, importante reforçar possível contratação. Sim, o jogador está no radar do Grêmio, está na mira do Grêmio, pode vir a ser um novo reforço para a temporada do 2021, porque como o Paulo Luz mesmo já disse, haverá uma reformulação além que terá gente saindo e terá gente entrando. E o primeiro nome, então, que surge na mira do Grêmio é o Vitor Bueno do São Paulo, meio atacante do São Paulo, que já passou pelo Santos, inclusive no Santos teve um bom momento, ele foi um bom jogador no Santos acabou lesionando, depois foi para o Dinamo de Kiev, teve um certo momento, foi interessante e acabou decaindo e a mesma coisa aconteceu no São Paulo, ele começou muito bem, mas agora mantém uma irregularidade. Eu conversei com alguns setoristas do São Paulo e a maioria deles falou o seguinte, é um bom jogador? Sim, ele tem as qualidades dele, serve muito bem na função que faz, só que o problema do Vitor Bueno é a falta de vontade, ele não é um jogador que tem aquela vontade de entrar em campo e mudar o jogo. Batemos os 450, agora é reta final, pra ir pros 500 likes, valeu demais rapaziada, vocês são incríveis, a audiência tá sensacional. Obrigado. Vitor Bueno, o Edu Andriotti, eu conversei sabe com quem? Com quem? Com o Matheus Henrique, né, o nosso amigo lá do SFC Peixe, inclusive SFC Underline Peixe, sabe muito, sabe demais de Santos e eu perguntei, mano, surgiu o nome do Vitor Bueno por aqui no Grêmio, o que tu me diz dele? Tá aqui ó, eu até não vou tentar tapar aqui ó, mas enfim, tá a conversa aqui ó, aí ele botou, fala irmão, jogou muito aqui, eu gostava muito dele, quando foi emprestado tinha caído de rendimento, mas jogou muito no São Paulo e tá sendo criticado. Eu botei, pode crer, a galera aqui, eu usei uma expressão que a gente usa, né, caiu de pau, né, a galera xingou muito o nome dele aqui e ele botou, acho que daria certo aí, irmão, ele é bem rápido e na fase boa dele aqui estava voando. Palavras de quem viu o início de carreira do glorioso Vitor Bueno, né Edu? Cara, é um jogador que tem talento, tem qualidade, mas não teve uma estabilidade na sua carreira, né, alternou bons e maus momentos, é um jogador que pode dar certo, pode dar errado, mas é um jogador para compor o grupo. O que que eu penso disso? Eu acho que o Vitor Bueno pode vir a dar certo, pode vir a dar certo, mas me soa uma contratação muito mais do mesmo, sabe? Eu acho que é queimar o cartucho com algo desnecessário. É, eu acho que seria mais um Everton Senori, claro que ele pode vir aqui jogar bola. Tem calar a boca de todo mundo. Mas a questão de se contratar o Vitor Bueno, eu talvez não seja que o Grêmio precise, né? Pode ser uma alternativa ali ao Ferreira, né? Que a gente tem que entender uma coisa, a gente não vai ter o PP para a próxima temporada. E daí se o Ferreira vai se encaixar, se o Ferreira vai dar a resposta, é difícil saber. É relativo também. É, cara. E também que a gente teve uma questão de que o PP deu muito certo, muito rápido. O natural não é isso. O natural é o cara não substituir tão bem assim. É que a sequência também de extremos do lado esquerdo do Grêmio foi muito boa. Pedro Rocha deu certo. Daí saiu o Pedro Rocha, veio o Fernandinho, deu certo. Daí saiu o Fernandinho, deu o Everton certo. Daí saiu o Everton, deu o PP certo. Cara, a gente teve uma sequência muito boa. E daí o cara ter essa responsabilidade é difícil, cara. É difícil o Ferreira já chegar e jogar. A gente tem que ter uma alternativa ao Ferreira? Tem. Agora essa alternativa é seu. O Vitor Bueno, aí eu já não sei se é o canal. Eu quero te lembrar um negócio, Dudu, que eu sempre falo dessa nossa sequência, né? Quem a gente teve. Tu falaste do Pedro Rocha, Everton, PP e agora possivelmente Ferreira, né? Isso. Porém, contudo, entretanto, todavia, na saída de Pedro Rocha para a entrada de Everton, teve um hiato aí. E esse hiato foi preenchido pelo campeão da América, Fernandinho. Sim, muito bem. Então o Grêmio teve que buscar um cara ali. Exatamente. Tu acha que talvez não esteja mais ou menos por aí o Grêmio pensando? Isso que eu estou devaneando em cima da possibilidade do Futebol. Na real, o Grêmio não buscou o Fernandinho, não. O Fernandinho retornou para o Grêmio. Sim, sim. Lembra? Então ele estava ali. Mas o que eu digo, ele foi usado. Sim, claro, claro. Mas ele estava ali. Cara, sabe como seria... Parece que vai acontecer de novo, sendo bem sincera. Sabe o que seria mais ou menos se o Everton, né? O Everton... Qual é o sobrenome dele? É o Everton. Cardoso? É, o Everton Cardoso funcionasse agora. Ano que vem ele funcionasse. Seria mais ou menos o Fernandinho. Um jogador que já estava ali, que não tinha uma grande perspectiva, mas que funcionou muito, né? Ainda que o Fernandinho tivesse sofrido muitas críticas, é como se o Everton desse certo. Então aí que está entre trazer o Vitor Bueno e tu já tem um Everton. Sabe, parece que seria mais do mesmo. Eu acho que seria uma contratação sem criatividade, uma contratação que não daria boas perspectivas. Mas isso não impede ele vir jogar muita bola no Grêmio, né? É, exatamente isso. A galera comentando aqui, você aceitaria o Fernandinho de volta, Fábio? Eu gosto muito do Fernandinho, mas eu acho que é só. Eu acho até que é zoeira. Eu gosto do Fernandinho pelo momento que ele esteve aqui, quando foi necessário. Ah, o Fernandinho fez... Campeão da América. Exatamente. Não, 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 só um pouquinho. Só isso, né? O que o Fernandinho fez o Grenal do 5x0. Nossa senhora. Exatamente, eu sou extremamente grata pelo momento que o Fernandinho esteve aqui no Grêmio. Fernandinho fez o Grenal, né? Desculpa, Fábio. Sim, sim. Aquele chovendo lá, que dá a paulada de fora da área. Foi ele, né? Foi o Fernandinho? O 2x2? Foi o Fernandinho, cara. Fernandinho. Ajuda, ajuda a gente, a galera da live. Ajuda aí, ajuda aí. Qual a idade do Fernandinho, mano? Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar a idade, eu pesquisar o 5x0. Ah, só vai dar o 5x0, mas eu acho que aqui 2x2. Ó, 2x2 esse gol do Fernandinho. Isso aí. Então a paulada de fora da área lá, o goleiro do Inter aceitou até. Mas enfim. Não, peraí, 30 anos não. 35 anos. O Fernandinho foi monstro, mas... 35 anos, Fernandinho. Eu tô nessa aí, Giba. Eu vou trazer o Luan de volta também, o seu parceiro. Tá agorizado ali na live do Insta. Agora nós somos vários, cara. Tô atacando de tudo quanto é jeito. Vamos, vamos. O Rodrigo Alemão tá lá. Tá lá o Gabriel, tá lá o meu amigo Chavan. Ante, Giba, cruzadas antigas da torcida. Pô, grande Jair. Tá uma galera aí curtindo ali a redação. Meu, essa galera que tá aí no teu...